Fala, galera dos Escalaptites! Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite! E eu estou de volta aqui para mais um vídeo de Universo Sandbox 2. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos colocar a nossa Terra como sendo o centro do nosso Sistema Solar. Como seria o nosso Sistema Solar se a nossa Terra literalmente fosse o centro com todos os demais elementos cósmicos em órbita? Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias, então, bora lá! Bom, pessoal, é o seguinte, ao longo da história surgiram duas grandes teorias que explanavam sobre a ordenação do Sistema Solar, sendo elas a geocêntrica e a heliocêntrica. Como nós conhecemos o nosso Sistema Solar, vou colocar aqui as órbitas, hoje nós sabemos que a teoria prevalecente é o heliocentrismo, o qual coloca todos os planetas, luas do nosso Sistema Solar em torno do nosso Sol, ou seja, o nosso Sol é o centro do nosso Sistema Solar. Na teoria heliocêntrica, o heliocentrismo consiste desse modelo teórico que o nosso Sistema Solar se desenvolve em torno do Sol. Esse sistema foi desenvolvido pelo astrônomo matemático poloneso Nicolau Copérnico. Conforme Copérnico, a Terra e os demais planetas se movem ao redor de um ponto do nosso Sol e esse seria o verdadeiro centro do Sistema Solar. E como nós sabemos, é desta forma que o nosso Sistema Solar é realmente nos dias do Sol. Na antiguidade, a teoria geocêntrica, também chamada de Sistema Pitolomaico, foi elaborada pelo astrônomo grego Claudio Pitolomeu no início da Era Cristã. Ele defendia em seu livro intitulado Almagisto. Conforme essa teoria, a Terra estaria no centro do Sistema Solar e todos os demais astros estariam em órbita de nossa Terra. Os astros estariam fixados sobre esferas concêntricas e girando em velocidades distintas. Pitolomeu afirmava que o Sol, a Lua e os demais planetas giravam em torno da Terra na seguinte ordem. Terra no centro do Sistema Solar, logo em seguida viria a nossa Lua, depois Mercúrio, logo em seguida Vênus. Depois de Vênus, neste sistema geocêntrico, seria nosso Sol, todos eles em torno de nossa Terra. Logo em seguida teríamos Júpiter e Saturno. Então, pessoal, de acordo com a teoria geocêntrica de Pitolomeu, seria mais ou menos desta forma que o nosso Sistema Solar seria formado. Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Muito bem, nós sabemos que até pela física aqui do universo de Boxe, se eu colocar isso aqui em execução, vai acontecer um caos. Instantaneamente todos os elementos vão ficar em torno ali do nosso Sol. E tem um detalhe, na visão do que eles acreditavam ser o modelo geocêntrico, provavelmente eles imaginavam o nosso Sol como sendo do tamanho de um planeta ou Lua. Então é por isso que eu coloquei o nosso Sol tão pequeno dessa forma. E creio eu que na antiguidade, no modelo geocêntrico, eu acho que eles acreditavam que nossa Terra poderia ser muito maior do que ela é. Então eu aumentei também aqui o tamanho de nossa Terra. Então, em uma concepção em escala do sistema geocêntrico, creio eu, que seria desta forma que eles imaginavam. Posteriormente, nos demais séculos, a teoria geocêntrica foi constatada por Nicolau Copérnico, que elaborou a outra estrutura do sistema solar, o heliocentrismo, como sendo o Sol, o centro do sistema solar. Aqui, pessoal, muito bem. Bom, eu vou dar o play aqui nessa simulação. Não sei o que vai acontecer, obviamente, acho que vai rolar um caos aqui. Eu só esqueci de uma coisinha, eu esqueci de colocar Marte, agora que eu anotei. Então, rapidinho, depois do Sol viria Marte, esqueci de Marte, pronto. Ok, nossa, que bagunça, cara. Então, olha só, pessoal, aqui nós temos o modelo geocêntrico. Vou ficar aqui em nossa Terra, deixa eu ver o que o Universo Sandbox entende de órbitas aqui, cara. Olha só. Olha isso. Você vê que realmente não tem como. Todos os elementos ficam à mercê do elemento mais massivo. Mesmo que eu reduzi bastante o tamanho do Sol, os elementos ficam à mercê dele. Vamos ver o que acontece no modelo geocêntrico na hora que eu der o play. Então, vamos lá. Em 3, 2, 1, colocando o modelo geocêntrico de Pitolomeu em prova. 3, 2, 1, e vai. Eita, é. Sabia. Vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. Muito bem, pessoal, novamente aqui na simulação. Eu coloquei uma velocidade muito lenta agora para ver o comportamento aqui dos elementos. Inevitavelmente, olha só, o nosso Sol acaba aqui sugando, ele acaba atraindo os elementos de menor massa. É isso que rola. Obviamente, eu estou em uma escala reduzida aqui. Todos os elementos estão muito próximos. Eu já vou testar isso em uma escala mais realista, com os elementos mais distantes. Mas, inevitavelmente, nessa escala de aproximação aqui, os elementos instantaneamente, eles são envolvidos ali pelo Sol. Olha, olha, nossa Terra foi... Ela foi sugada pelo nosso Sol, formou vários bolinhos. Temos bolinhos. Quantos bolinhos? Então, até por questões de física mesmo, perceba que não é possível que a teoria geocêntrica fosse uma realidade. Não tem como. Porque, inevitavelmente, até por questões de gravidade, massa, todos os elementos, de qualquer forma, mesmo se você forjasse um sistema solar desta forma, colocando forçadamente a Terra como sendo o centro, todos os elementos ficariam à mercê da estrela ou do objeto mais massivo. Então, é aquela regra que vale da movimentação e posição dos elementos cósmicos e planetas. O objeto de maior massa tende a influenciar outros elementos. Então, é isso que rola. Acabou sobrando ali Júpiter e Saturno. Inevitavelmente, em uma escala de tempo mais reduzida, a nossa Terra foi triturada pelo Sol e vários elementos foram lançados. Se a gente avançar um pouquinho aqui no tempo, olha o que acontece. E olha só, muitos fragmentos de Terra passando e acabou sobrando só os gigantes gasosos. Apenas Júpiter e Saturno. Urano e Netuno eu não coloquei, pois, nesta época, eles ainda não haviam sido descobertos na teoria geocêntrica na Antiguidade. Então, por isso que eu não coloquei eles aqui, para ficar bem realista de acordo com a teoria geocêntrica da Antiguidade. E, inevitavelmente, os únicos elementos que ficariam aqui seriam Júpiter e Saturno. Vamos ver agora, pessoal, essa mesma simulação, só que em uma escala de distância agora mais realista. Muito bem, pessoal. Nesse ponto aqui da simulação, eu coloquei a uma maior distância dos elementos cósmicos. Então, perceba a nossa Terra, Lua, Mercúrio, Vênus. Todos estão em uma escala semelhante ao do Sistema Solar. Estão todos os elementos bem distantes aqui, uns em relação aos outros, tá? Na mesma ordem descrita por Pitolomeu. Então, vamos lá. Só para a gente ter uma noção, se eu colocar aqui a exibição de órbitas, olha a bagunça que fica. Olha a bagunça que fica, pessoal. Que doideira. Vamos ver o que acontece, então. Em 3, 2, 1 e vai. Dando play na simulação. Uau, olha isso. Inevitavelmente, os elementos Mercúrio, Lua e Terra, eles são atraídos ali para o nosso Sol, olha. Eles são devorados pelo nosso Sol. Olha só, nossa Terra agora. Eita. E o que acontece? Júpiter e Saturno, eles... Eles não ficam à mercê ali da gravidade do nosso Sol. Bom, inevitavelmente, eu imagino que alguns podem dizer que não vai valer muito esse experimento aqui do Sol reduzido, pois ele não teria a massa real e ficaria um experimento artificial. Então, eu vou repetir esse ponto aqui da simulação com a mesma escala de distância, só que com os elementos em tamanho real. Tamanho e massa verdadeiramente como os conhecemos. Vamos lá. E aí, pessoal, coloquei aqui os planetas em tamanho real. Um detalhe, eu coloquei Urano e Netuno aqui também. Urano que foi descoberto em 1781, tá? Nessa época da antiguidade, eles ainda não sabiam de Urano nem de Netuno, mas eu coloquei aqui como é um experimento agora mais envolvendo a realidade do nosso Sistema Solar em si. Então, olha só. Estão todos os elementos... Na verdade, o centro é aqui, tá? Olha. O centro é aqui na Terra. Inevitavelmente dá a impressão, né? De todos os elementos estarem à mercê ali do Sol, mas não. Eu coloquei todos os elementos a partir da nossa Terra. Então, perceba, olha. Está a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, mas iria até Saturno aqui na ordem de Ptolomeu. Muito bem. Vou dar o play na simulação e vamos ver o que vai acontecer. Em 3, 2, 1, e vai. Olha só, pessoal. Olha como que, inevitavelmente, todos os elementos vão à mercê do Sol. Não tem como. Então, o Sistema Geocêntrico realmente foi uma teoria que gerou muita discussão entre filósofos, políticos, cientistas da época. Mas, realmente, não é possível uma teoria deste tipo. Olha, instantaneamente, todos os elementos ficam à mercê aqui do nosso Sol. Se eu colocar aqui as órbitas, olha só o que acontece. Acaba sendo que todos os elementos ficam à mercê do nosso Sol. É. É como se trocasse a ordem dos planetas e todos ficassem à mercê ali do Sol. É isso que rola. Então, pessoal. Eu achei que ficou um vídeo bem interessante, né? Uma curiosidade, como seria um teste, né? Com o modelo geocêntrico. Achei que ficou muito legal. Pra gente fechar isso aqui. Vamos fazer uma super nova aqui do Sol. No modelo geocêntrico. Vamos aqui. Ferramenta explodir. 3, 2, 1, e vai. Uou. Inevitavelmente. Só mudou a posição dos elementos, mas todos ficam à mercê ali da gravidade do nosso Sol. Bom, pessoal. Eu achei que ficou um experimento interessante, uma curiosidade, né? Até nos cursos de astronomia é apresentada a teoria heliocêntrica e geocêntrica. Então, acho que ficou um exemplo legal, né? A comparação de cada uma das teorias. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixa um joinha nesse vídeo pra valorizar o conteúdo astronômico. E compartilhe também, porque é um fato muito legal a história deste posicionamento alternativo dos planetas aqui no Sistema Solar. Beleza, pessoal? Bom, pessoal. Eu vou finalizando por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Sugestões, explorações, deixem aí nos comentários que os Escleptites vão lá e exploram. E se inscrevam aí no canal dos Escleptites. São vídeos do Espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!